Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre a visão que Matt Scheller e Arnold Gehlen têm sobre a dimensão animal e a dimensão humana. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de comunicar a todos que o nosso curso de filosofia online já está disponível, as inscrições serão no dia 2 de abril e para receber informações sobre o curso e para tirar as dúvidas, vocês podem então se inscrever aqui no link que está aqui na descrição do vídeo. Esse curso eu preparei com muito carinho e ele resume a minha trajetória de 20 anos no mundo da filosofia. Vamos agora ao tema do vídeo. O termo-chave da reflexão de Matt Scheller está no título de uma de suas obras escritas um pouco antes de sua morte. O nome do livro é A Posição do Homem no Cosmo. Esse livro foi escrito em 1928, Ano da Morte, de Matt Scheller. Scheller mostra que o homem possui dentro do cosmo uma posição metafísica especial. A característica-chave dessa posição reside no fato de o homem ser uma pessoa e, como tal, possuir um espírito. E é esse espírito que o capacita para superar as predeterminações do instinto. Sendo um ser com espírito, o homem não está sujeito nem ao meio ambiente nem ao instinto. Ele é capaz de negar-se ao ditado dessas forças, podendo assim dizer não, onde o animal está pré-determinado a seguir por meio do instinto. Scheller, na obra A Posição do Homem no Cosmo, resume essa visão da seguinte forma. O novo princípio se situa fora de tudo aquilo que podemos chamar de vida. O que unicamente faz o homem ser homem não é um novo degrau da vida, muito menos só um degrau de uma única manifestação dessa vida, da psique. É muito mais um princípio em tudo oposto à vida, um verdadeiro novo fato essencial, que, como tal, não pode ser reduzido ao nível de uma evolução natural da vida. E na mesma obra, o princípio específico do espírito é resumido da seguinte forma. Caso coloquemos no topo da noção de espírito a sua específica capacidade cognitiva, podemos dizer que o elemento específico de todo ser espiritual é a sua não ligação existencial ao orgânico, a sua liberdade, da pressão, da dependência do orgânico, também da sua própria inteligência instintiva. Um ser com espírito não mais está atado aos seus instintos e ao seu ambiente, mas, pelo contrário, é livre desse ambiente e aberto para o mundo. Para Scheller, o específico do ser humano não pode ser compreendido a partir, simplesmente, de sua capacidade de conhecer. Assim como, por exemplo, a filosofia grega o compreendeu. E também, diz Scheller, não é a autoconsciência que faz o específico do homem. Aquilo que o distingue de qualquer animal é o fato de o ser humano, de o homem, ter espírito. E, com isso, a capacidade de agir contra os seus próprios instintos. Scheller fala do homem como alguém capaz de dizer não. Ser homem significa ser protestante contra toda a pura realidade. É, portanto, a tarefa do homem se opor contra a natureza bruta. E também a sua colaboração na transpenetração de dois princípios, a natureza e o espírito. Podemos dizer que o homem encontra o seu sentido, o sentido da existência, na medida em que ele realiza aquilo que ele é. Se o específico do homem é a sua capacidade de negar-se às exigências do meio ambiente e do instinto, podemos dizer, então, que o homem encontra o seu sentido, na medida em que consegue, em que é capaz de agir com liberdade. Sem ser determinado tanto pelos instintos como pelo meio ambiente. A partir da constatação de que o meio ambiente do homem pós-moderno não é somente o contexto climático ou geográfico, mas também o seu contexto socioeconômico-cultural, se abrem aqui perspectivas muito interessantes para os dias de hoje. É importante aqui levar em consideração as tentativas manipulatórias da indústria da propaganda quanto às pressões abertas ou escondidas de todo o sistema ideológico, político ou econômico. Porém, a grande indagação permanece. Como este animal, não pré-determinado, que é o homem, consegue realizar a sua liberdade? Talvez o autor Arnold Gellin, com sua obra O Homem, Sua Natureza e Sua Posição no Mundo, de 1940, consegue responder essa pergunta. Gellin apresenta o homem como um ser deficiente por natureza, mas é exatamente essa deficiência em comparação com os demais animais, ou seja, o fato de o ser humano não ser totalmente especializado, que permite a ele abrir-se ao mundo. Não sendo determinado por este mundo e também não especializado, de tal maneira que consiga viver num mundo específico, o homem, assim, é capaz de estar aberto ao mundo. Pelo seu agir, é capaz de subjugar o mundo. Assim é ele que transforma a natureza, de tal maneira que possa viver nela. O homem cria cultura. O homem usa a técnica, dominando, assim, a pura natureza, conforme a sua vontade. Mas é justamente essa tal liberdade que o põe em perigo. Não sendo determinado pelos instintos, o homem corre perigo de ser seduzido pelos instintos, por esses instintos socioambientais. Mas com isso podemos voltar à tese de Scheller, que diz o seguinte, o homem é capaz de dizer não. Talvez seja justamente essa capacidade de dizer não que ele acaba realizando aquilo que ele é. Então é pela via negativa que ele acaba se tornando aquilo que essencialmente ele é. Ou seja, um ser que tem liberdade e que é capaz de dizer não. Talvez aí estaria o sentido da sua existência, o sentido da vida humana. Até mais.